Foi o primeiro debate do segundo turno das eleições em Goiânia. Eu sou um grande entusiasta dos debates, é a oportunidade que a gente tem não só para mostrar as nossas propostas que a gente amostra praticamente todos os dias, inclusive através dos programas de TV, do plano de governo, mas também mostrar se a gente tem capacidade de executá-las. Eu acho que esse é o nosso grande diferencial. Vai ajudar as pessoas a decidirem seus votos, nós podemos conversar um pouco mais, apresentarmos aí as propostas que estão passando nos programas de televisão, mas vamos ver os candidatos debatendo, vai ser muito bom. Mediando o debate, mais uma vez, o apresentador Carlos Magno. A pessoa que vai dirigir os destinos dessa cidade vai estar aqui daqui a pouco, é um ou outro. Então a expectativa se reveste mais importante até por isso também. É muito complexo administrar uma cidade, um milhão e meio de habitantes, com tudo o que ela tem. E quase tudo depende da prefeitura. Então é uma decisão muito importante, um debate ajuda demais a mostrar quem é quem. Todos posicionados no estúdio, chegou a hora de começar o debate. Olá, boa noite. Está no ar o debate entre os candidatos que disputam o segundo turno das eleições para prefeito de Goiânia. Durante três blocos, Fred Rodrigues e Sandro Mabel fizeram perguntas um para o outro, de temas livres e assuntos pré-definidos pela Record Goiás. No último bloco, os dois candidatos tiveram dois minutos cada um para fazer as considerações finais. Nós, trazendo os candidatos aqui, eles puderam expor suas ideias, seus planos de governo, para que o eleitor pudesse optar pela melhor escolha. E a gente fica muito feliz em saber que a gente colaborou, contribuiu com a democracia de Goiânia. O debate foi uma oportunidade para os candidatos conquistarem os votos dos eleitores indecisos e das pessoas que votaram nos outros candidatos que foram derrotados no primeiro turno. Agora, falta menos de uma semana para que o goianiense escolha o prefeito que vai comandar a cidade pelos próximos quatro anos. O Goiânia é conservadora, vai escolher um projeto de pessoas que têm experiência, ainda mais com a cidade acabada do jeito que está. Tenho certeza absoluta que esse debate nos ajudou a esclarecer a população. Sandro Mabel, mais Ronaldo Caiado, mais toda uma equipe que vai fazer a nossa Goiânia cada vez melhor. Se você quer mudanças, se você quer escapar da velha política, se você quer um secretário sendo selecionado por ser técnico, e não porque apoiou na pré-campanha, pode ter certeza. Agora é a hora, é a hora de dar a sua resposta de insatisfação para esse sistema que durante tanto tempo segurou Goiânia dentro do atraso. E a disputa promete ser acirrada. Menos de 24 mil votos separaram os dois candidatos no primeiro turno. Goiânia tem um dos cenários mais abertos para as eleições municipais desse segundo turno no Brasil. Isso está espelhado nos pelo menos 33 a 35% de indecisos. E esse número é bem real, Paulo Henrique, porque a gente tem 28% de abstenção no primeiro turno. Então tem muita gente que escolheu não ir votar no primeiro turno, mas que pode ser convencida a votar no segundo turno. E aqui os candidatos utilizaram todo o tempo necessário para tentar convencer o eleitor o máximo possível sobre as diferenças que eles têm pontuais, tanto pessoalmente quanto a nível das políticas públicas que eles têm pensado para a cidade.